Música Bom, seja assim um Treta News, então vamos direto para as notícias Um streamer se envolveu em uma briga enquanto fazia uma live na rua e saiu correndo Quando ele foi atravessar a rua, acabou sendo atropelado por um carro Mas já passa bem, confira o momento Depois do acidente, ele tuitou Estou em um mau estado, acabei de ser atingido por um carro Acho que não vou fazer stream por algum tempo E também a notícia O Rezende Evil postou um vídeo chamado Tenho o poder de ficar pequeno Que foi alvo de hate e recebeu mais de 15 mil dislikes No vídeo, Rezende diz que um amigo chamado Homem-Formiga Emprestou pra ele um comprimido para diminuir de tamanho Confira o que acontece quando Rezende toma esse comprimido Nos próximos 5 minutos de vídeo, Rezende põe uma câmera colada no chão Fingindo que ele ficou do tamanho de uma formiga E fica andando pela casa Confira alguns dos comentários nesse vídeo Você era a melhor man Quando você não tem ideia para fazer vídeo Tô só esperando os memes Eis que você tem 8 anos e descobre a edição Então é isso galera, essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima Tchau 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 Tchau